Olá, meus amores, tudo bem com vocês? Comigo tá tudo bem, graças a Deus. Hoje a gente vai fazer um tapete aqui com jeans, em formato de tulipa. E aí eu peguei um quadrado aqui, ó, de 10 por 14, dobrei ele ao meio, né? Vamos pegar aqui do lado desse, que é mais visível. Vinquei aqui, achei o meio e passei o risco, ó, só pra marcar o meio dele aqui. E aí a gente vai marcar aqui, pra ficar mais fácil, que a gente poderia já pregar direto aqui. Mas aí é mais fácil fazer assim. Pra quem é iniciante aí, é melhor assim. Marca aqui 5 centímetros. Aqui também. Vamos passar um risco aqui, ó. Aí fica assim, ó. Não sei se dá pra ver aí. Não dá, é só pegar do 5 centímetros e riscar até o meio. Aí a gente vai cortar aqui. Pronto. Ficou um triângulo aqui. Vamos centralizar ele aqui, dobrar de novo. Passei um risco aqui, né? Na lateral aqui, só pra me orientar aqui. Com a pontinha dele lá. Lembrando aí da rifa, pessoal. Estamos aí tentando terminar de vender pra soitear logo, né? E se alguém tocar no coração aí de comprar um número, esse dinheiro não for fazer falta, eu fico muito agradecida, pessoal. Eternamente agradecida. Porque agora eu já tô na frente, né? Assim, já vendi um pouco de números. E fica chato desistir agora. Então eu quero sortear esse jogo de crochê. É o jogo de banheiro e o jogo de cozinha. Trabalho muito bem feito, com linha de qualidade. Só 5 reais o número. Primeiro lugar o jogo de cozinha, o segundo o de banheiro. E eu preciso sortear, porque eu fico numa agonia, né? Porque tá demorando, parece que a gente tá enrolando as pessoas. Mas não é, é porque realmente tá demorando vender. Ainda tem bastante números. Se alguém quiser adquirir um número, eu agradeço de coração. Lembrando também que a Dulcinea tá com a rifa da coxa, de 2,80m por 2,80m. Ela fez naquele estilo, que é cabana de tora, né? Ficou linda, linda a coxa. Bem grandona. E quem quiser adquirir a rifa dela, vai lá no canal dela, Dulcinea Maria Artesanato. Lá tem, na descrição do vídeo, lá tem o contato dela. Pra tá adquirindo o número da rifa. Se inscrevam lá no canal dela também. Tá bom, pessoal? Compartilhe lá pra mais pessoas. E aí a gente vai começar a pregar aqui, as faixas aqui. Vou começar por aqui, que não vai ficar errado. Lembrando que essas faixas aqui, ó, elas estão na largura de 10cm, ou de 6cm cada. E aqui vamos virar, porque senão fica ao contrário pra pregar. Tem que dar certinho aqui, ó. Essas, minhas faixas aqui, tem de brim, tem de tricoline. E aqui, ó, você começou a pregar desse lado aqui, você sempre vai começar por esse lado aqui, ó. Mais curto. Não dá diferença depois. Só desculpa a nossa falha aí. Tinha que pregar primeiro a outra faixa aqui, né? Como eu vou usar o jeans, aí a gente marca aqui, ó. Só pra orientar mesmo pra quem tá iniciando. Porque quem já tem uma certa experiência, dá pra fazer sem riscar. Só pra ficar retinho aqui, ó. Só pra ficar retinho aqui, ó. E aí E aí E aí E aí E aí E aí E agora a gente vai pregar aqui desse lado. Agora não vai dar esse aqui. Vamos continuar riscando, né? Para não confundir a cabeça. E aqui não vai aparecer. Sem problema deixar essa ponta, não. É bom para estruturar o tapete. E aqui não vai aparecer. Vamos ficar mais uma vez aqui. Aí depois a gente, no final, a gente se orienta por aqui, ó. Vamos colocar retinho. Tchau. 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 muito bom e só que eu já não estou riscando mais aqui ó porque que agora fica mais fácil mas se você quiser continuar riscando tem problema não pode continuar se achar mais fácil assim né aí eu me oriento por essa costura aqui ó o 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 Vamos lá. Vamos lá. Vamos colocar esse verde aqui. Vamos lá. 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 Vou finalizar aqui esse cantinho, pessoal, e já volto. Estamos terminando aqui, pessoal. Já finalizando o tapete. Olha que coisa maravilhosa. Ficou lindo, né? Olha só. Ficou atravessado, mas o modelo é esse mesmo. O bom desse tapete aqui, exceto esse aqui, que é o Oxford, ele, como eu falei, ele é rebelde, né? Mas, ó, todas as faixas ficam bem assentadinhas. Olha só. Todas assentadinhas. E depois, se a gente passar um ferro aqui, ele vai ficar também assentadinho. E aí, pessoal, o que vocês acharam? Lindo. Já estou merecendo o like, né? E aquele comentário. Dizer para as minhas inscritas aí, que está sumida, que voltem, que eu estou com saudade delas. Tem várias aí, a Lenemar, a Silvana, muitas aí, que está meio afastada. Comenta aí, pessoal. Faz crítica, mas comenta. Crítica também é comentário. E aquela crítica construtiva é sempre bom, né? Deixar alguma dica é muito óbvio. Bom. Bom, pessoal, muito obrigada a todos. Meu eterno carinho a vocês. Amo todos vocês. Vocês é minha segunda família agora, né? Não me imagino mais ficar sem os comentários de vocês. Muito bom. Obrigada, pessoal. Fiquem todos com Deus. E até o próximo vídeo. Tchau, tchau. 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 Obrigado.